Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha penteadeira nova, a minha penteadeira de camarim. Eu fiz um tour não faz muito tempo pela minha penteadeira antiga, que vocês estavam me pedindo muito. E aí, agora em fevereiro, eu acabei comprando uma penteadeira nova, porque eu tava sem espaço aqui na minha casa. Vocês viram no outro vídeo que tava tudo meio acumulado, tinha um monte de acrílico em cima da penteadeira, as sombras ficavam aqui atrás, enfim, se você ainda não conferiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Mas, então o que acontece? Eu tava sem espaço e aí eu precisava de alguma coisa, um móvel maior pra eu guardar minhas coisas, maquiagem. Não só maquiagem, vocês vão ver que não tem só maquiagem na penteadeira. Mas coisas aí que eu uso no meu dia a dia e que não tinham mais espaço, não cabiam mais em lugar nenhum, tá? Então por isso eu comprei uma penteadeira nova e eu vou contar tudinho pra vocês. Mas antes eu quero me justificar aqui e pedir desculpa pra vocês que eu deixei aí uma semana, mais ou menos, sem vídeos aqui no canal. Mas eu tô numa fase assim, bem resumidamente, muito atribulada no trabalho, tô trabalhando demais, 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 assim. Então eu fico super cansada, chega no fim de semana, eu não quero fazer absolutamente nada. Durante a semana eu também não tava conseguindo gravar, então assim, tava bem difícil pra mim. Depois teve o carnaval, acabei viajando, aquela confusão. Então, enfim, vocês ficaram sem vídeos, então me desculpem, né? Não quero mais que isso aconteça. Tava lá na minha meta, lá no começo do ano, de sempre manter os três vídeos por semana. Mas realmente assim, tô num período ainda, não saí desse período, mas tô num período muito atribulado aí da minha vida. Então, por isso vocês ficaram sem vídeo. Mas agora, se Deus quiser, vai tudo se normalizar. Essa semana já vai ter vídeos normalmente. E se Deus quiser, na semana que vem também, tá bom? Então é isso. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês, então, a minha penteadeira. Eu comprei ela na Fenix e Cia. Eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês. Eles não me deram nada, não tem desconto, não tem nada. Mas eu comprei lá, porque eu achei o preço muito bom. Eles entregaram super rápido, gente. Isso também foi uma coisa muito bacana. Eu comprei, acho que numa quinta-feira, né? De uma semana, e na terça-feira da outra semana já chegou. Essa empresa Fenix e Cia, ela fica em Campinas. Então acaba demorando um pouquinho também pra chegar, né? Tem transportador e tudo mais. E eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com o produto, assim. Achei que realmente a penteadeira é muito bonita. Embora eu tenha pedido a cor verde água e eles me entregaram a branca, né? Tirando esse detalhe, tá tudo certo. Mas eu fiquei muito feliz também com a branca. Eu acho que a branca é a mais bonita mesmo, né? Eu tinha pedido verde água pra não sujar muito. Mas a branca é maravilhosa, gente. Eu tô super apaixonada. Então, assim, acabei não reclamando, né? Mas é isso. No geral, eu tô super apaixonada. Muito espaçosa. Muito tudo. Mas chega de falar, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu vou mostrar pra vocês, então. Vou fazer aquele tour rápido. Vocês já viram as minhas coisas, né? Então não tem muita novidade, não. Mas é só pra vocês verem mesmo como que eu organizei agora. E como que estão as coisas, tá? Ah, e antes também de conhecer minha penteadeira, recebi muitas críticas no vídeo da outra penteadeira. Que os meus pincéis estavam sujos, que não sei o que. O povo pirando lá. O povo do toque da limpeza pirando nos meus pincéis. E eles estão sujos também hoje. Porque aquela vez eu já limpei, já usei de novo. Carnaval, lá, lá, lá. Tá sujo de novo, tá, gente? Então, assim, tenha um pouco de compreensão aí também. Né? Eu quero que saia o vídeo pra vocês. Então, assim, vamos ser, né? Mais maleáveis na vida aí. Porque assim fica muito mais leve pra todo mundo, né? Então, assim, não lavei. Já tô adiantando que eu não lavei meus pincéis. Então, eles estão sujos mesmo, tá bom? Mas eu vou lavar essa semana. Fiquem tranquilas. E vocês lavem os pincéis de vocês também, tá? Então, vamos lá conhecer a minha penteadeira nova. Então, essa é a penteadeira. Olha a banqueta, gente. Que fofa. Ela é bem maior do que a outra, ó. Tem mais luzes e tudo. Ela é bem camarim mesmo. Né? Ela tem nove lâmpadas ali. Na verdade, são onze, né? Mas nas de baixo eu não coloquei. Mas, ó, ela é bem maior do que a outra. Muito linda. As gavetas são com a mesma rosinha, tá? Do que eu tinha na outra. E ela tá organizada assim. Amei a estampa da banqueta também. Achei muito linda. Então, essa é a penteadeira. Então, gente. Vou começar aqui pela parte de cima da penteadeira, né? Então, aqui no cantinho tem os meus pincéis. São os mesmos do outro vídeo da penteadeira. Estão nos mesmos lugares. Nos potinhos, na xícara. Né? Se você não conferiu o outro vídeo, eu mostro mais de pertinho. Esse acrílico também é o mesmo, né? Da outra penteadeira. Que eu deixei ali as miçanguinhas e os pincéis. Aqui também tem um espelho super fofo. Que eu comprei lá na 25 de março. Acho que eu peguei uns R$6,00, gente. Ele é muito bonitinho, né? Aqui do lado também tem meus batons da MAC. Alguns cremes ali da Natura. E o restinho dos pincéis, ó. Então, também estão todos ali. Aqui nesse canto tem os espelhos, né? Então, são dois espelhos de mesa. Que eu uso bastante pra fazer as maquiagens. Aqui eu tenho essa paleta de sombra. Que é aquela ali se através do espelho. Que ficava atrás, né? Do meu cenário. Agora ele fica em cima da penteadeira. E aqui do lado, ó. Tem essa canequinha aqui. Que é muito linda. Que eu comprei ontem lá na 25 de março. Paguei acho que R$5,00 e pouco. R$5,90 mais ou menos. Muito fofa. E aqui atrás da caneca tem essa bombonier. Que ela é de vidro, tá? E aqui dentro eu guardo algodões, ó. Ela também ficava lá na minha estante ali. Que fica no meu cenário, tá? Então, agora eu deixo os algodões aqui atrás. E a canequinha aqui também pra enfeitar. Porque ela é bem maior do que a penteadeira anterior, tá? Outra coisa que mudou nessa penteadeira. É que os vidros dela, ó. Você consegue enxergar o que tem dentro. Então, na outra era um vidro só. E agora são três vidros, ó. Que você consegue enxergar o que tá dentro. Lá é o terceiro vidro também. Então, isso também é muito legal. Então, ó. Essa daqui é a primeira gaveta. E eu guardo aqui, basicamente. Aqui atrás eu guardo batons. Ó. Alguns batons líquidos que não couberam na outra parte. Batons em bala. Vários tipos de batons. Tem da Mary Kay. Nesse aqui que eu ganhei da Julie. Tem batons da Vult, ó. Batons mate da Vult. Tem esse aqui que é o da Bella Femme. Que eu já mostrei pra vocês em vídeo. Aqui nessa parte de trás também. Tem todos os batons que eu ganhei da Paiô. Esses dois prateadinhos são aqueles da Florzinha. Que eu mostrei pra vocês já também. Aqui tem creme. Aqui são batons líquidos da Paiô também. Da Eudora, da Quindis Berinis. Ficam todos aqui. Tem esse Carmex aqui também. Alguns balmes, né? Labiais, ó. Deixo aqui também. Nessa parte aqui, ó. Tem todos os corretivos Naked Skin da Ruby Rose. Ó. Então são todas as cores dos corretivos que eu recebi. Que veio lá na iMake Box, né? Vocês viram. Só que ela tá escura pra mim. Então tô deixando ela aqui. Vou ver o que eu vou fazer com ela ainda. Aqui tem alguns produtos de sobrancelha. Delineadores. Delineadores, enfim. Essas coisas ficam aqui. Aqui também eu tenho as sombrinhas da Paiô, ó. Todas aqui. Aqui fica o iluminador. Deixa eu ver se é o iluminador mesmo. Não. Esse aqui é o bronzer. Que é muito lindo. Aqui tem paletinhas de corretivo da Ruby Rose. E aqui no cantinho, os quartetinhos de sobrancelha, ó. Esse aqui é aquele da Bela Fêmea. Que eu já mostrei pra vocês. Aqui nessa primeira parte ficam outros corretivos de outras marcas, né? Então aqui tem da Maybelline, da Paiô, da Natura, da Tracta. Ficam todos aqui. Aqui ficam máscaras de cílios. E aqui lápis, delineador, lápis de boca, lápis de olho. Os lápis eu deixo todos aqui nesse compartimento. Essas divisórias também já vieram junto com a penteadeira. Isso é legal mostrar também pra vocês, tá? E as gavetas são de correr também. O que eu também... O que eu gostei bastante, né? Essa daqui é a gaveta do meio. Então na gaveta do meio, gente, eu deixei guardado. Aqui no fundo são todos os batons líquidos da Ruby Rose. Tá? Eles estão todos aqui. Nessas três divisórias aqui de trás. Na verdade é meio difícil de ver essa divisória aqui de trás, ó. Mas dá pra ver mais ou menos por aqui. E aqui, gente, são todos os líquidos da Bruna Tavares. Então tem tanto do Pausa pra Feministas, tem alguns outros t-blogs também, como da Branquela Sardenta, da Camila Cabral. Aqui também tem. Na parte de baixo, aqui, ó, são... Antes de eu mostrar a parte de baixo. Aqui são pós, ó. Então tem o da Paiô, que eu adoro. Esse aqui é aquelas bolinhas da Natura. Ó, pó translúcido da Mary Kay. Esse pó aqui da Bissu. Tem o pó da Mica Beauty, que tá aqui bonitinho. O pó da Bela Femme. Esses daqui são todos da Vult, né, ó. São todos pós da Vult. E tem esse blushzinho aqui, ó. Que é da Bourjois, que veio na I Make Box. Super bonitinho, tá? E aqui na primeira parte da gaveta, então, tem mais batons da Bruna. Esses daqui são só da linha Bruna Tavares. E esses daqui também são do Pausa pra Feminices, ó. Então tem outras cores aqui. Eu deixei todos aqui, achei que ficou bem legal, assim. Bem visíveis, que eu uso bastante. E aqui nesse cantinho... Nesse cantinho, nesse cantinho eu tenho aqui iluminadores. Então tem da Tracta, da Bittarra, da MAC, da Debalme. Tem esse aqui que é o da Payot também. Tem blush, tem esse aqui, ó. O Intense. Tem o Hula da Benefit, que eu uso bastante também, vocês sabem. Tem o Bahama Mama, que é o bronzer, né. Aí aqui tem, ó, iluminador da MAC. Tem aquela paletinha da Natura. Essa aqui, eu acho que é a de... Essa aqui, ó. Que é super linda também. Tem aqui, ó, o Duel da Nars. Tem a paletinha de sombras da Natura. Ó, que eu ganhei da Viviane Lelys. E aqui tem mais um blush. Então essa aqui também veio com as divisórias já. E são divisórias maiores, assim. Então são bem legais. Eu gostei bastante também. Nessa terceira gaveta eu guardo algumas sombras. Então aqui na primeira parte tem da Colourpop, ó. Então tem várias cores aqui de sombras da Colourpop. Aqui tem pigmentos da Mica Beauty. Tem esse aqui da MAC. Tem alguns glitters, ó, da Teblo. Da Too Faced. As frações da MAC eu também guardo aqui. Esses daqui, ó, também que são da MAC eu guardo aqui também. Basicamente são sombras soltas, pigmentos, essas coisas, tá? Aqui são todos os da Bittarra que eu recebi lá da Masali Beauty. Vou deixar o site aqui embaixo se vocês quiserem. São sombras maravilhosas. Já fiz vídeo sobre elas aqui no canal pra vocês. Aqui atrás também são sombras, ó. Todas soltas, RZ Makeup, Big Glow, outras marcas. Tem essa aqui da Intense também, que é bem bonita. Então eu deixo aqui. Aqui no canto tem esse espelho. E aqui na primeira divisão tem mais alguns batons líquidos da Colourpop, ó. Então eu deixo aqui os batons líquidos da Colourpop. Eu já desapeguei de vários, tá, gente? Eu tinha mais, né? Vocês já viram o vídeo. Mas agora eu tenho só os que eu uso mesmo, assim, pra valer. Então eu deixo todos nessa gaveta. E aqui atrás são kitzinhos da Payot. Que eu ganhei de batom, ó. Com esmalte. São lindos, maravilhosos, assim. Então eu guardo todos eles aqui, bem bonitinhos. Aqui na segunda gaveta eu tenho bases. Ó, então aqui tem bases, tem primers, tem a plaquinha. Tem esses pincéis Kabuki aqui, que eu deixo aqui também, nessa parte. Nessa terceira gaveta aqui, eu estou guardando agora todas as minhas paletas de sombras. Então, gente, são as mesmas paletas que eu mostrei pra vocês no vídeo passado da penteadeira. Mas agora, ó, elas estão todas guardadinhas aqui. Então tem da Vult, tem da MAC, tem da Tarte, Ruby Rose, Naked. Tem as paletinhas aqui, estão faltando algumas, que eu separei pra fazer vídeo pra vocês. Nessa outra gaveta aqui, eu guardo algumas bijuterias. Aqui no cantinho tem óculos de sol, tem uma capinha de celular ali também, né. Aqui tem uma capinha de celular, aqui embaixo tem óculos de sol. E aqui dentro da Necessaire são relógios, ó. Então tudo relacionado a acessórios, assim, eu estou deixando aqui nessa gaveta. E na última gaveta eu coloquei coisas de cabelo, tá. Então escova, babyliss, essa aqui é a chapinha. Então eu deixo tudo nessa última gaveta e uma toalhinha também. Quando eu vou usar maquiagem e tudo, eu coloco lá em cima pra não sujar a penteadeira, tá. E ali atrás é uma Necessaire daquelas de brinco. Do outro lado da penteadeira, na segunda gaveta, eu guardo basicamente cílios postiços, esponjas. Né, ó, tem esponja aqui da Macrila pra testar, lá atrás tem da Forever. Tem as aqui da frente que estão bem sujinhas também, porque eu uso bastante, ó. Beauty Blender, Belize, Real Techniques. Aqui do lado tem cola, apontador e tudo mais. Nessa outra gaveta ali no cantinho tem paletas da Ruby Rose, de sombras, de corretivo. Ali atrás os pós da Ruby Rose e os blushes. Ali do lado, limpador de pincéis. Embaixo tem a paletinha da Bela Femme. E aqui tem alguns demaquilantes. Vitamina C. Tem aqui essa aguinha demaquilante aqui também, ó. Da Bioderma. Eles ficam todos aqui. Lence demaquilante da Ruby Rose. Alguns algodõezinhos eu também guardo aqui nessa gaveta. Nessa outra gaveta aqui ficam os esmaltes. Então, ali atrás, ó, tem esmalte da Vult. Aqui tem alguns outros esmaltes que eu uso, ó. Da Estúdio 35. Tem da Payot. Tem base. É... Removedor de esmalte. Aqui ficam os alicates, ó. Dentro dessa bolsinha. Eu não faço muita unha em casa, mas eu tenho, né. E a última gaveta eu deixo pra guardar acessórios da câmera, tá. Então, ali tem uma outra lente. A câmera fica guardada aqui. Aqui tem, ó, o negócio da câmera. Tem pilha. Tem algumas bagunças aqui, né. Ó, tem o My Selfie ali. Um pau de selfie. Tem várias coisinhas. Então, tudo relacionado à câmera. Eu deixo guardado aqui nesta gaveta. Então, é isso, gente. Esse foi o tour pela penteadeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da minha penteadeira nova. Eu até tô conseguindo gravar agora de frente pra ela. Tô de frente pra ela agora. Porque a luz dela é muito boa. E agora eu tô com a soft também. Então, tem bastante iluminação. Espero que vocês estejam gostando também da iluminação dos vídeos, né. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal. Esqueci de falar no começo do vídeo. Mas nós já estamos com 38 mil inscritos. E quando a gente chegar nos 40 mil inscritos, vai ter sorteio aqui no canal. Então, se inscreve. Chama suas amigas pra se inscrever aqui no canal. Porque o sorteio tá muito legal. Tem muita coisa legal que eu separei pra vocês, gente. Vocês sabem que o sorteio vai ser de produtos recebidos, né. Então, assim, sempre que eu recebo o produto, eu separo algumas coisas pra sortear pra vocês. Então, tem muita coisa bacana mesmo nesse sorteio, tá. Então, se inscreva no canal pra gente chegar nos 40 mil mais rápido. E o sorteio já sai, tá bom. Então, é isso, gente. Um super beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.